Eu gostaria de, aqui da presidência da Assembleia Legislativa, repudiar veementemente o comportamento desse delinquente, desse deputado de Minas Gerais, deputado federal, da extrema direita, nazifascista, propagador de fake news, de mentira, de mentiras o tempo todo, ele somente e distorce os fatos. O que ele fez ontem foi crime no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, usou a tribuna para cometer um crime de transfobia, e a transfobia é crime, está lá a decisão do Supremo Tribunal Federal, ele deve ser punido. Nós, do PSOL, já entramos com várias ações, com vários procedimentos do ponto de vista legal, inclusive acionamos não só a Comissão de Ética, mas a PGR também, ele tem que ser caçado, porque ele estava fazendo chacota com uma população, acho que ele não sabe, ou se sabe, deve ser muito cruel e sádico, que a população trans no Brasil é a que mais morre, é a que mais é violentada no mundo, não existe nenhum país no mundo que mata a população trans, ou a população LGBT também, aí como um todo. Mas, sobretudo, as pessoas trans são mortas violentamente no Brasil, é disso que se trata. Então, aquela chacota dele está invada de morte, de sangue, de seres humanos, de pessoas que ousaram assumir a sua identidade de gênero. Então, é disso que se trata. Ele é um criminoso e deve ser punido. Caçação do mandato já. Nós tomamos essas providências através da nossa bancada em Brasília, mas acionamos também a PGR, a Procuradoria Geral da República, porque é um crime o que ele cometeu, fazer chacota com pessoas que estão morrendo no Brasil, uma vergonha. E ele é um delinquente, e vai fazer isso sempre porque ele pensa que está fazendo ali um show no seu youtuber, a famosa bancada da selfie do Congresso Nacional. Muito obrigado.